A gente tá falando da cana Ai ta que banda A gente tá falando da rua, você sabe A gente tá falando da rua, você não? Eu não gravei, foi na hora que ele chutou Porque ele ia chutar a bola Acho que eu passei pro lado da bola, tá entendendo? Ai eu tirei Na hora do chute, meu Eu nem tirei eu nem sei Se eu não fui mesmo, foi na hora que ele chutou Aí eu acompanho a bola Era pra ter